Legal, eu não esperava isso. Então, eu não esperava isso. Ou isso. Estou me sentindo como você está fazendo aniversário, né? Eu me sento como estou fazendo meu aniversário. Discurso, discurso. Discurso, discurso. É porque disseram que você adora despedida, então... Ele falou que eu não gosto de despedida. Eu acho que o que eu precisava falar...